Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Aqui a proposta é falar um pouco sobre tudo que envolve carreira. E hoje eu vou responder uma pergunta difícil com a ajuda de especialistas, que é Como a gente pode cobrar profissionais que estão enfrentando aí ansiedade e depressão? Essa pergunta eu recebi lá no meu Instagram, então se você não segue, aproveita pra seguir arroba paulaboarim com N de navio, porque sempre tem caixinha da semana e eu tô sempre ali produzindo conteúdo pra vocês. Bom, essa pergunta é complexa porque ela envolve várias dimensões, começando pelo contexto. O Brasil, gente, é um país que ganha nesses rankings de transtornos mentais, infelizmente. Nós somos o país mais ansioso do mundo e o mais depressivo da América Latina. E a gente precisa se perguntar por quê. De acordo com os especialistas, tem a ver com a estrutura que a gente é submetido e vivencia diariamente. Então aqui estamos falando de instabilidade econômica, falta de segurança pública, uma alta taxa de tributos que não retorna pra população. Então se a gente precisa usar uma saúde pública ou até mesmo usar os serviços de educação, nem sempre a gente recebe na qualidade daquilo que a gente paga. Existe uma questão também de alta taxa de desemprego e baixa remuneração. Se a gente for olhar os dados hoje, gente, mais de 90% das pessoas no Brasil ganham menos de 3.500 reais. Então para pra pensar comigo, o que assustador que é isso? Você que ganha mais de 3.500 reais, você está entre os 10% das pessoas mais ricas do nosso país. Então isso tudo, gente, fomenta os transtornos mentais. E quando a gente olha pros indicadores, a gente tá falando de pessoas que têm diagnóstico. Muitas pessoas sofrem sem diagnóstico por conta de todo preconceito relacionado a transtornos mentais que existe ainda hoje. Então agora que a gente entende que tem um contexto e que tem um porquê, a gente precisa descer as esferas das organizações. E aqui eu entendo que existe uma expectativa que as empresas têm sobre nós e uma expectativa que nós temos em relação à empresa. Eu ainda acredito que as empresas, gente, têm um olhar para o funcionário que é um olhar humano-máquina. Não à toa, a área se mantém chamada recursos humanos. Ainda existe esse olhar de recurso, esse olhar de que a máquina, a operação, não pode parar. De que funcionário bom é aquele que dá pouca manutenção. E as empresas, de modo geral, têm um horror a tudo que remete a problema, a questões que devem ser resolvidas, a coisas, aspas, negativas. Como é um assunto que ainda tem muito tabu, transtornos mentais de modo geral e um assunto que pouco se discute nas organizações, na medida que deveria ser feito, dado o contexto e a situação que a gente enfrenta no país, isso tudo intensifica para que essas questões sejam nebulosas, tidas como difíceis e um problema. Porque, de fato, a gente não tem educação para tratar esses temas, nem com a gente, nem com o outro. E aí a gente tem a expectativa do funcionário para a empresa. Na caixinha de pergunta, muitas pessoas demonstraram que tem uma expectativa de que a empresa não faça cobrança nenhuma ou tenha um entendimento muito empático de que é um momento difícil e que esse funcionário vai ser totalmente suportado pela empresa e que a empresa vai ter uma compreensão maravilhosa, entender que é no ritmo dele, no momento dele, porque ele está enfrentando, de fato, uma doença. Mas a gente sabe que não é bem assim que as coisas acontecem. Então eu trouxe aqui para falar com a gente a doutora Mari Carvalho, que é advogada trabalhista, e também a Erika, que é especialista em psicologia, saúde mental e também é mentora de carreira, para a gente entender do ponto de vista jurídico e também da psicologia, como que essas cobranças podem ser feitas. Antes de mais nada, é necessário que a empresa já saiba, tenha o conhecimento de que o funcionário está passando por essa situação. Então o ideal é que o funcionário se reporte ao RH ou departamento pessoal da empresa, ou ao seu gestor ou líder mais próximo, e comunique que neste momento está passando por um tratamento ou tomando medicação. Apresente o atestado ou laudo médico. Então a forma de cobrança, ela não pode ser exagerada, excessiva, em tons de ameaça. É muito comum que esse funcionário, ele receba até algumas chacotas dos colegas de trabalho, sendo tratado como louco, ou até mesmo seja excluído. Pelo que eu entendi com a doutora Mari, gente, do ponto de vista jurídico, a cobrança, ela pode existir. Especialmente se esse funcionário não foi afastado. Agora vamos entender do ponto de vista de uma psicóloga? Como que essa cobrança pode ser feita, Erika? Uma das melhores formas de fazer isso é sendo uma pessoa humanizada. Quanto mais humanizado, mais repertório social esse gestor tem, mais fácil de fazer esse acolhimento, essa cobrança. Outra coisa que também é muito importante é uma escuta ativa livre de julgamento. Entendendo que quem está ali à sua frente é um ser humano que, como qualquer outro, tem as suas questões. Uma terceira coisa que eu acho muito importante é você se colocar à disposição para ajudar essa pessoa em qualquer momento, em qualquer desafio, que ela entender que vai acontecendo ali no dia a dia. Seja de resultados ou seja de relação interpessoal. Ela precisa perceber esse gestor ou essa gestora como uma rede de apoio e uma pessoa de segurança e de confiança. E a última questão que eu acho muito importante levar em consideração é que na hora que você for cobrar esse seu funcionário, você não altere tanto a tua forma de cobrança. Cobrar uma pessoa que está com transtorno mental, uma pessoa que não tem transtorno mental, se você é um gestor humanizado, pode acontecer de formas parecidas. Se esse funcionário entender que você está cobrando ele de uma forma muito diferente, você pode ativar uma crença de incapacidade, de insuficiência para esse funcionário. Tem ainda duas perguntas que não foram feitas, mas que valem a pena a gente abordar nesse vídeo. Um funcionário que está enfrentando depressão ou ansiedade, ele pode ser demitido? A empresa pode sim mandar o funcionário embora quando a depressão não estiver acometida relacionada com o trabalho. Mas precisa tomar cuidado para que essa dispensa não seja feita de forma discriminatória. Ou seja, a empresa está mandando embora somente porque o funcionário apresentou um quadro de depressão. Mas, doutora Mário, não se fala bastante sobre estabilidade no caso de doenças e transtornos mentais? Como que funciona isso na prática? Existe sim uma possibilidade deste funcionário ganhar uma estabilidade e não ser demitido. Para que isso ocorra, ele precisa preencher dois requisitos. O primeiro deles é ter uma doença ocupacional. O segundo é se afastar pelo INSS e receber um auxílio acidentário. Se o funcionário cumpriu esses dois requisitos, a empresa não poderá demiti-lo pelos próximos 12 meses após o retorno ao trabalho. E, para poder se afastar pelo INSS, esse funcionário precisa estar incapacitado ao trabalho por mais de 15 dias. Para fechar esse vídeo, se você quiser que a gente aprofunde mais algo do que foi falado aqui, basta você deixar seus comentários, suas percepções. A gente está aqui para produzir conteúdo para vocês também. Eu quero deixar algumas recomendações para você, funcionário. Percebeu que está ficando adoecido, que está ficando ruim em relação à sua saúde mental? Busque ajuda, busque um psicólogo, busque um profissional especialista e também busque um advogado trabalhista. Por quê? Se o adoecimento vem em decorrência do trabalho, é justo que você faça o seu afastamento comprovando isso para que você tenha o devido direito a uma estabilidade para se recuperar e até mesmo se reestabelecer profissionalmente. Esse vídeo foi útil? Curtiu? Esclareceu um pouco dessa temática? Conta aqui para mim nos comentários e também compartilha com quem você sabe que pode precisar. Beijos e até o próximo vídeo.